Cresce mais a lista das instituições financeiras afetadas pela fraude do ex-presidente da Nasdaq, a Bolsa Tecnológica dos Estados Unidos, Bernard Madoff. Bancos no mundo todo serão afetados pela suposta fraude de 50 bilhões de dólares. De acordo com o jornal norte-americano Wall Street Journal, entre os mais atingidos estão o banco francês BNP Paribas, o espanhol Santander, o japonês Nomura e o inglês HSBC. Na última quinta-feira, Madoff foi preso sob a acusação de ser parte de um esquema fraudulento de pirâmide financeira, ligado à sua empresa de consultoria de hedge funds, Bernard Madoff Investment Securities.